Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Dessa vez aqui um vídeo nada produzido, mas esse vídeo é pra falar o quão a escala maior e a pentatônica elas são importantes, né? E o estrago, num bom sentido, que você consegue fazer só com essas duas, né? Então, essas duas escalas. Então, assistam aí esse vídeo, eu vou improvisar mostrando algumas ideias pra vocês e vamos que vamos. Tamo junto, valeu! Gente, que esse tema se chama Equinox. É um tema do John Contraini, né? Bem legal, então eu vou deixar o som ambiente pra vocês ouvirem aqui e vou improvisar mostrando algumas ideias. Dó menor e mi bemol. E aí nisso a gente tem a aproximação cromática. Algumas horas eu vou tocar a escala alterada, né? A escala de lá bemol, menor, melódico. Mas assim, tudo baseado em cima dos desenhos da escala maior. Então, olhem só que legal. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Música 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 Música